O segundo Lira, Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti de 2024, apresentou uma redução. Mas o Centro de Controle de Zoonoses faz um alerta à população, né? Que não pode relaxar com os cuidados. Claro que não. Pode mesmo. A reportagem está aqui. Pode balançar. O Lira, Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti, avalia a presença de larvas do mosquito nas residências. O índice divulgado no segundo estudo do ano apontou que 2,7% dos imóveis visitados ainda tem presença de larvas. Para o coordenador de endemias da Prefeitura, a diminuição do volume de chuva pode ter contribuído para a redução do índice, que no primeiro levantamento do ano registrou o percentual de 5,4%. Eu acredito que teve alguns fatores que contribuíram para a queda do índice pela metade. Um deles é as chuvas, que tem muito tempo que não chove no nosso município. Houve também uma queda na temperatura. Isso dificulta o desenvolvimento do mosquito, do ovo até o adulto. Fica retardado esse desenvolvimento. E a outra questão foi o grande número de pessoas doentes com arboviroses. E essas pessoas, eu acredito, que eliminaram os focos que estavam dentro da sua casa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o índice aceitável deve ser de 1%. José Batista alerta que mesmo com um percentual de 2,7%, deve haver atenção para os riscos de epidemia. Então ainda temos um grande risco de termos epidemia no nosso município. Hoje, os grandes depósitos que nós encontramos foram os ralos, que a pessoa pode jogar uma água fervente uma vez por semana nesses ralos, que aí vai eliminar tanto os ovos quanto as larvas, quanto as pupas. E outra medida são os reservatórios de água que estão no chão. Então é importante que a pessoa coloque um pano com elástico, que aí fica fácil da pessoa tirar esse elástico, usar aquela água e depois voltar com o elástico. E evitar assim a proliferação do mosquito dentro do seu imóvel. Apesar da diminuição no índice do lira, a infestação dentro das residências continua a mesma, representando cerca de 90%. Segundo os agentes, em pratos de planta, encontrou-se menos larvas desta vez. Porém, em ralos e reservatórios de água, ainda existe quantidade do foco. Esse mosquito, o Aedes aegypti, ele se reproduz em pequenas coleções de água. Ele é diferente, por exemplo, do pernilongo, que ele se reproduz nas beiras dos rios, das lagoas. Esse não é um hábito do Aedes aegypti. Então ele se reproduz em pequenos depósitos de água que a maioria estão dentro dos imóveis. Muito importante que, apesar de ter uma diminuição no número de pessoas doentes, que as pessoas continuem recebendo os agentes. Porque o agente vai fazer a vistoria dentro do imóvel e vai mostrar para cada morador onde que a pessoa tem que ter uma atenção maior dentro do seu imóvel para evitar a proliferação do Aedes aegypti. E dá para perceber a importância da visita dos agentes nas casas. Nesta casa, o agente viu e verificou que estava tudo ok. Mas é daqui que nós conseguimos ver um problema do outro lado da rua. Conta para a gente, seu link, qual é o problema que a gente viu na caixa d'água da casa vizinha. Nós vimos que a caixa d'água vizinha ali tem a tela, está telada, mas infelizmente a tela abaixou, cedeu um pouco a tela, então aí a água ficou por cima. E aí o mosquito pode deixar aquela água ali por cima daquela tela e proliferar. Até mesmo o pombo pode vir e beber água daquilo ali e transmitir alguma doença para ele dentro dessa caixa d'água ali, nessa água. Então é importante que, além de ter lá a caixa d'água, que mantenha com uma tampa por cima ou uma cobertura, com qualquer outro tipo de cobertura, desde que fique bem tampado a tela, para evitar sol e chuva, para não danificar a tela. Esse trabalho é do morador, mas também tem a colaboração e a participação do agente. Por isso que é importante receber o agente. Sim, o morador tem que fazer a parte dele, né? É principal a parte do morador de fazer. O agente está ali para poder fazer o quê? A inspeção no imóvel e orientar o morador com relação à prevenção. Mas é importante que o morador, ele cuide do seu quintal e da sua residência. Viu aí? Que é cada qual cuidando do seu cantinho, né?